A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Festival este ano celebra 25 anos. Chegamos a 2017 com estas 25 edições, que é naturalmente uma data memorável e para tal fizemos um festival que tentamos que estivesse à altura do momento. O festival, como evento que apresenta prémios e tem uma cerimónia onde são apresentados os prémios, nós nunca tivemos um troféu, digamos assim, estabelecido. Tivemos nos primeiros anos uma coisa mais convencional. E lembramos, naturalmente, de encontrar uma solução contemporânea, ecológica até. Lembramos de imaginar uma solução para um troféu com tecnologia 3D. Em 2014, nós fomos contactados pela organização do Festival Internacional de Verdecom, em Portas, porque eles tinham um problema específico que gostariam de resolver, que é a entrega de troféus aos vencedores do festival. E queriam que a solução fosse uma solução muito diferente da que tinha até então, e que fosse de produção rápida, que fosse altamente personalizável, se fosse necessário, e que tivesse um custo muito acessível. Então, a impressão, talvez, surge de forma natural nesse processo. Esse objeto tem também uma vantagem tremenda para quem nos visita, uma vez que também temos premiados e realizadores que vêm do estrangeiro, que há alguma economia de peso nas bagagens do avião. O desenho é bastante curioso, porque também junta aquele lado de... é um objeto, mas também é o nome do festival. Isso também é interessante. O desenho é bastante curioso, porque também junta aquele lado de... que fits perfectly with my hat, and I'm very happy. Thanks so much. Just a sec. Para mim é muito misterioso como é que é possível fazer uma coisa sólida de alguma coisa que é tão insondável e impalpável. É uma relação que já vir há alguns anos, e que nós temos todo o interesse e mesmo vontade de continuar com os pais altos anos. Daí que o futuro, penso eu, e as próximas edições, assim o dirão, será também continuar a apostar neste lado da divulgação e da promoção do cinema português, fazendo mais, fazendo melhor, e não tenho dúvidas que os próximos 25 anos são melhores.